Bom dia, boa tarde ou boa noite, continuamos engalanadíssimos para, agora, não para o póker, mas para a festa. Vamos para o Enseado, para a Fortaleza, para encerrar da melhor forma este Summer Poker Festival edição inaugural. Sábado à noite, para todos os jogadores do Main Event e Cash Games e para a malta que estiver na Povapoker Room, tem guest list com acesso a pouparem o consumo obrigatório destes estabelecimentos, tanto no Fortaleza como no Enseado. Repito, venham participar, venham beber um copo connosco, venham encerrar este Summer Poker Festival da melhor forma. Já sabem que as principais novidades estão no Facebook da Povapoker Room, no Facebook do PokerBT.com e o Main Event está no Live Report do PokerBT.com. Obrigado. Obrigado.